A experiência de hoje é bem simples, mas eu tenho certeza que seus amigos vão ficar de queixo caído quando você mostrar esse tipo pra eles. Queixo caído, queixo caído, queixo caído, queixo caído, queixo caído, queixo caído, queixo caído. E aí galera, eu sou o Iberia Tenório e hoje eu vou misturar todos. O Iberia Tenório e hoje eu vou misturar todos.